Se tu estás a leme, há 3 meses e ainda andas a jogar assim, foda-se ao puto, pá, eu dou-te uma donation de 50€ e vai comprar o jogo que tu quiseres, puto. Tu tens que bazar desta puta, desta comunidade, pá. Então tu achas que isto é normal? Foda-se, puto, a sério, mano. Ao menos mata o boneco, mano, por amor de Deus, pronto, já que estás a fazer esta merda, ao menos frago. É que, tipo, perdes o spawn, dás baita à tua equipa no rush, dás baita à tua equipa para fazer o old, e depois ainda me fazes esta merda? Mas tu compraste o jogo errado, puto. Nunca jogaste League of Legends ou uma merda qualquer? Esta merda precisa de colhões em cima do servidor, puto. Tu tens que carregar a ronda. Tu estás aqui para carregar as rondas, puto. O primeiro spawn de uma glock é bem importante, meu. Porque normalmente vocês gostam de ter pace ou contacto, ou contacto ou rush. Foda-se, que puta de desgraça, mano. Legendério Eaglemaster.